Quando a premissa é melhor que o filme. Olá, eu sou o Arthur e imaginem um Titanic no futuro. Uma ficção científica com Titanic. É meio que o que Passageiros é. Mas antes de comentar sobre o filme, se é o seu primeiro vídeo que você estava passando pelo YouTube e caiu de para-casas no canal, já se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum dos próximos vídeos de você. Seja um inscrito recorrente, clique na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou de Os Passageiros, se você gostou ou se você não gostou. Se você está empolgado para ver e desce a porrada no like aqui, porque vai ajudar pra caramba e eu agradeço de coração. Na trama, Jim acorda após um problema na sua cápsula de hibernação. O contexto da situação é que ele está indo para um novo planeta, que está a 90 anos de distância, que é o destino dele. Só que ele não consegue voltar para a cápsula e voltar a dormir. Então ele tem que conviver com a ideia de que talvez ele vá morrer e nunca vai chegar ao destino dele. A grande questão é que Passageiros é um filme estruturado como uma ficção científica em todos os aspectos. Fotografia, trilha sonora, o figurino, o ambiente, tudo dele é feito para evocar uma ficção científica. Só que isso é apenas uma embalagem, porque ele realmente trata de um romance. Mas não me entendam mal, eu gosto de filmes românticos, mas o romance aqui pouco acrescenta. No final, quando ele surge, o filme decai e acaba sendo algo muito clichê e previsível. Isso acaba servindo como um desserviço para o filme. Passageiros soa como uma mistura de O Náufrago com Titanic. Onde o primeiro, O Náufrago, acontece no primeiro ato do filme e Titanic acontece nos dois últimos. E é justamente aí que você consegue ver o desnível. Quando o primeiro ato acontece muito bem, que é a melhor parte do filme, onde a gente acompanha só o personagem do Chris Pratt lidando com a mortalidade dele, com o fato de que ele vai viver naquela nave sozinho e vai morrer, não vai conseguir voltar à vida, não vai conseguir voltar a hibernar e tal. E é, de longe, a parte mais interessante, porque traz todo esse questionamento próprio de ficção científica, com um único personagem preso num cenário muito grande, onde ele tem que lidar com a própria solidão e a mortalidade dele e as decisões morais que isso vai acarretar para o personagem. Isso é muito legal. Mas o problema começa justamente quando ele deixa de ser O Náufrago e passa a se tornar o Titanic. Quando ele deixa isso de lado em prol do romance, o filme perde força. Mesmo que o Chris Pratt e a Jennifer Lawrence tenham carisma, são dois atores muito grandes, muito carismáticos, e a química deles funcione, isso pouco adianta se o roteiro do filme não contribui para a gente ver esse desenvolvimento dos dois. A trama que envolve os dois teria potencial para ser explorada, só que ela acaba sendo muito clean, sem drama algum, é tudo muito batido, é tudo muito óbvio. E no momento em que você é pouco surpreendido, ou os elementos clichês não são utilizados para contar uma história interessante, você meio que perde a vontade de acompanhar onde aquilo vai dar, justamente porque você sabe como vai acabar. Esse barco vai sair. Eu tenho que fazer isso. Não! Você morrer, eu morrer! Enfim, Passageiros é um filme romântico que se veste de ficção científica. O começo é muito interessante, quando ele está de fato se focando na ficção científica. Mas no momento que ele deixa isso de lado, para se focar num romance bobinho, água com açúcar, que pouco acrescenta, que é previsível e falta um drama, falta um peso, você pouco se importa e você vê que o filme cai. Mesmo que você junte o Chris Pratt com a Jennifer Lawrence, que são dois atores muito carismáticos, eles têm o química junto, e você não extrai o melhor deles e não dá um roteiro suficiente para que eles atuem bem, é difícil você esperar alguma coisa boa do filme. Parece um filme feito para não desafiar ninguém a pensar. Você vai sentar no cinema, você vai ser entregue àquela experiência que você está vendo, você vai levantar, vai sair, vai passar cinco minutos e você vai esquecer do filme. É isso que Passageiros é. Mas se você está procurando um romance com ficção científica, algo tão específico assim, assista a Questão de Tempo, que é um filme muito bom e é um dos filmes românticos mais bonitos que eu já assisti na minha vida. E é isso, você gostou de Passageiros, não gostou, ficou afim de ver, não ficou afim de ver? Deixa aqui embaixo nos comentários, também diga qual o seu filme favorito da Jennifer Lawrence. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar a porrada, desce a porrada aqui no like, porque isso vai ajudar pra caramba, eu agradeço de coração. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique na sinetinha, clique aqui nesse botãozinho pra se inscrever, assistir essa outra crítica, provavelmente, clicando aqui. E é isso, valeu, falou e até mais. Tchau!